E aí, senhores! Como é que vocês estão? Escariel aqui. Estamos aqui para um vídeo bem legal, cara. Bem legal mesmo. Eu estou acompanhando muitos canais do Throne Liberty, agora que a gente está nesse momento de pré-lançamento e por aí vai. E está rolando muita coisa na comunidade, só que eu saí um pouco da comunidade brasileira e agora eu estou indo para a comunidade mais externa, porque eu estou me posicionando em alguns pontos, aí eu estou pegando algumas visibilidades e aí chegam alguns vídeos para mim bem interessantes. E cara, eu estava dando uma olhada em um criador de conteúdo chamado Yatsuna e o vídeo que a gente vai estar usando aqui, boa parte dos cortes foi ele que fez e ele postou um vídeo refutando outro criador de conteúdo, esse bem maior, o MMO Byte. Eu acho que muitos de vocês devem conhecer, ele faz vídeos sobre MMO em geral, dá opinião, faz live e por aí vai. E o MMO Byte teve a triste, infelicidade de soltar um comentário comparando o Black Desert com o Throne and Liberty. Ele falou especificamente relacionado aos gráficos, que os gráficos do Black Desert são extremamente mais absurdos do que os gráficos do Throne and Liberty. Então, esse vídeo aqui é exatamente um compilado de comparação do Black Desert contra o Throne and Liberty. Então, eu espero que vocês curtam aí. Olha aqui na descrição do vídeo. Esse vídeo foi preparado especificamente pelo meu mano Yatsuna, criador de conteúdo americano para o Throne and Liberty. Ele fez um ótimo trabalho aí de adição. Eu fiz algumas mudanças aqui também para trazer mais para a nossa realidade. O vídeo que vai estar passando do começo aí, ele vai estar dublado com inteligência artificial. Então, ignora algumas coisas e ignora algumas falas. Mas o que importa é que eu tentei trazer esse vídeo aí de maneira mais adequada para a nossa comunidade, tá? Então, antes de mais nada, deixa aí o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou e bora para a toxicidade nesses comentários, hein, guys? Entre a galera do Black Desert contra a galera do Throne and Liberty. Então, bora lá? Os gráficos me lembram Black Desert. Sim, isso é tipo um insulto ao jogo Black Desert. Era isso que eu ia dizer. Ia dizer que isso é uma versão diluída do Black Desert. Ok, sabe de uma coisa? Isso parece Black Desert Mobile. Pronto. Acho que esse é um bom ver. Ainda assim, por qualquer que seja o motivo, nada se comparar aos gráficos de BDO. Nada mesmo. Ainda assim, por que seja o motivo, nada se aproximou. Ainda assim, por que seja o motivo, nada se aproximou. Ainda assim, por que seja o motivo, nada se aproximou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL